If, Else e Alif, o que eles são? Operadores condicionais em Python. E é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje, a gente vai aprender sobre operadores condicionais na linguagem Python. Caso você não me conheça, o meu nome é Leonardo, eu sou professor aqui de programação da Expert Cursos e caso você queira conhecer o nosso treinamento de Python do zero avançado, clica aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Também aproveita, deixa aqui sua curtida e seu comentário para a gente poder melhorar cada vez mais os conteúdos que a gente traz para você. Sem mais delongas, bora para a tela! Agora que a gente está aqui na minha tela, vamos falar um pouco sobre operadores condicionais em Python. O que seria operadores condicionais em Python? Basicamente seria como se fosse algo assim. Se acontecer isso, faça aquilo. Vai ficar mais claro assim que a gente começar a codar. Mas basicamente funciona assim. Pensa como se fosse uma trilha que você fosse seguir. Se você for para a esquerda, vai acontecer alguma coisa. Se você for reto, vai acontecer alguma coisa. Se você for para a direita, vai acontecer alguma coisa. Beleza? Então, para ficar mais claro o que seriam operadores condicionais, vamos aí na prática. Eu peguei um exemplo sobre comida. Eu vou criar aqui uma variável chamada comida igual a pizza. E aí, criando essa variável, eu quero que ele faça a seguinte coisa. Se por acaso a comida que eu informar for pizza, eu quero que diga que possui muitas calorias. E bom, para a gente poder fazer essa questão, a gente usa três operadores condicionais. Vou até escrever aqui em cima. Em Python, a gente tem três operadores condicionais. É if, elif e else. O que seria if, elif e else? Seria... São palavras em inglês, né? If é ser em inglês. Vou escrever aqui para você. Google Tradutor. Google Tradutor. Vamos lá. If. É se. Se for isso, faça aquilo. Se for aquilo outro, faça aquilo outro. E else é outro, né? Ou seja, se for... If é se, else é outro. E elif, deixa eu ver se tem tradução elif. Elif é uma... Realmente é do Python mesmo, né? Não tem tradução em inglês, mas já vai fazer sentido para você. Então, vamos voltar aqui. Em Python, a gente tem três operadores condicionais. Um é if, o outro é elif, o outro é else. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Comida igual a pizza. Se comida for igual... Quando eu uso duas vezes o igual, eu estou querendo dizer paraméritos de comparação, né? Ou seja, é... Na verdade... Te... 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 Comida... Por... Igual a pizza... Eu quero que você escreva... Opa, calma aí. Dois pontos. É... Possui muitas calorias. O que que eu quis fazer aqui? É... Quando eu coloco duas vezes o sinal de igual, eu estou querendo dizer que ele tem que ser esse valor. Por exemplo, quando eu coloco uma vez igual, eu estou dizendo que comida recebe o valor de pizza. Não é o que eu estou querendo dizer aqui. Quando eu estou usando duas vezes o sinal de igualdade, eu estou querendo dizer que tem que receber. Ou seja, que é realmente igual a pizza. Se não for, não é isso. E aí, eu peço para ele escrever, né? O if. Eu sempre coloco os dois pontos, né? Para mostrar que eu estou fazendo a operação aqui dentro. E aí, se por acaso, o valor da minha variável pizza for igual a que é igual, o que que eu faço? Simplesmente ele vai ter que escrever esse resultado. Vamos ver aqui se deu certo. Olha só, não aconteceu nada. Você deve estar se perguntando assim, meu, o que que está acontecendo? Você não é pizza? Sim. Só que, está vendo que o pizza aqui está com P maiúsculo e aqui está com P minúsculo? Quando a gente está fazendo esse tipo de operação, né? De condição, tem que ser exatamente igual. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e eu vou escrever pizza minúsculo. E olha só que interessante. Possui muitas calorias. Ou seja, ele identificou aqui o Python que quando eu descrevi que a comida recebeu o valor de pizza e aqui ele tinha que verificar, ó, é pizza mesmo? Se for, você pode escrever isso aí. Possui muitas calorias. E se não fosse isso, não iria escrever absolutamente nada. Isso aqui é muito interessante, né? Agora, vamos para mais um exemplo. Eu vou aproveitar e vou até copiar para a gente não perder tempo. Agora, copiado o mesmo exemplo que estava aqui em cima, eu quero supor uma outra coisa. Agora, você vai ver o else funcionando, né? Você viu aqui, ó, que a gente usa três operadores condicionais. O if, elif e else. Agora, a gente vai ver como é que funciona o else, né? Então, vamos lá. Aqui, aquela mesma situação, né? Mas agora, vamos trocar. Em vez de pizza, aqui a variável comida, vamos colocar macarrão. Macarrão. E aí, se eu pôr para rodar, obviamente, não vai acontecer nada, né? Porque, simplesmente, eu coloquei, ó, se for pizza, escreve isso aqui. Não é pizza. Então, não escreveu nada. Então, aí entra o else, né? O else é como se fosse assim. Se não for isso, faça aquilo, né? É uma outra opção. É quando a gente quer dar outra opção. Então, vou vir aqui. Vou dar aqui a identação para cá. Eu vou escrever else. E o else já é um pouco diferente. O else eu já posso fazer um pouco mais abreviado. Eu coloco aqui os dois pontos no else. E eu peço para ele escrever, né? Então, print. Desconheço a quantidade de calorias. Então, olha só que interessante. Se eu pôr para rodar, o que ele escreve? Desconheço a quantidade de calorias. Por quê? O Python, ele vai lendo de cima para baixo aqui. Então, ele passa pela condição, a primeira condição, que é, se comida for igual à pizza, escreva possui muitas calorias. Ele verificou e viu que não era o que estava escrito aqui, não estava escrito pizza. Então, ele simplesmente vai colocar qualquer outra coisa que não seja pizza, ele vai escrever desconheço a quantidade de calorias. Ou seja, se eu escrevesse assim, aqui, macarrão, ou arroz, ou cebola, ou castanha, qualquer coisa que eu quisesse que não fosse pizza, ele escreveria aqui a opção desconheço a quantidade de calorias. Bem interessante, né? E para fechar com chave de ouro, para você entender exatamente os operadores condicionais, faltou falar sobre elif, que nada mais é do que... É a mesma coisa como se eu quisesse escrever if novamente, só que em Python, para ficar mais legível, né? Melhor legível, a gente usa elif. Então, vou copiar tudo aqui. Vou acrescentar mais um código aqui. Copiei aqui. Então, como que funciona o elif? O elif, ele fica entre o if e o else. O else é sempre a última opção. Então, por exemplo, o elif, vamos supor que tenha mais uma opção aqui, além de pizza, né? Seria elif, elif, comida, igual a... o exemplo, né? arroz. Opa. Arroz. Dois pontos. E aí escreve, por exemplo, uma outra opção. Print possui poucas calorias. O elif, ele é muito usado quando a gente tem mais do que uma opção, né? Então, eu estou usando aqui, no caso, tem três opções aqui para dar. Se tivesse mais, seria elif novamente, quantas vezes fosse necessário o elif. Lembrando que o if a gente usa uma vez só, o else também, o elif que a gente pode usar quantas vezes a gente quiser aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se deu certo aqui. Eu pus aqui... Vamos ver. Comida igual a pizza. Se por acaso aqui fosse pizza, ele ia printar esse resultado. Agora, comida igual a arroz. Se for igual a arroz, vai dizer que tem poucas calorias. Vamos ver aqui. Arroz. Vamos pôr para rodar. Possui poucas calorias. E qualquer coisa que seja diferente de pizza e diferente de arroz, ele vai falar, ó, desconheço a quantidade de calorias. Vamos ver. pôr o macarrão novamente. Macarrão. E pronto. Olha só. Desconheço a quantidade de calorias. E lembrando, né? Eu poderia pôr muito mais opções, né? Poderia pôr, tipo, quantas opções eu quisesse aqui, né? Do elif. Basicamente, isso são operadores condicionais. É basicamente a gente dizer para o Python, ó, se por acaso você quiser ir para a esquerda, vai acontecer alguma coisa. Se você quiser ir reto, vai acontecer outra coisa. E se você for para a direita, vai acontecer outra coisa. Não é nada diferente do que a gente já vê no nosso dia a dia. É só programação que mostra que pode ser um pouco desafiador, mas não é difícil não, viu? Gostou? Eu espero que sim. Se você gostou, deixa aqui sua curtida, seu comentário e adquira um dos nossos treinamentos de Python para você sair na frente no mercado de trabalho, ok? Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.